Olá! No Sophie Sofa de hoje, eu trouxe uma convidada que é mega descolada, inteligente, jovem, ela gosta de moda, política, Maria Braz. Oi! Super feliz! Eu que sou feliz! Quero colocar o papo em dia, conversar sobre tudo, saber tudo. Bom, antes de tudo, Maria fora das redes sociais, Maria antes das redes sociais, quem é Maria amiga? Quem era Maria na escola? Como que é? Como que é? Quem é Maria? Vamos começar pela parte da escola. Eu fui uma boa aluna durante a infância. Me parece mesmo. Mas no ensino médio eu tive uma fase bem rebelde, que eu, assim, detestava a escola, odiava, gostava de matar a aula. Sim. Enfim, gostava de curtir a vida. E fazia, assim, tinha alguns hobbies que você gostava mais de fazer ou não? Saí. Saí, social. Eu também passei por isso. Valada. Adorava. E, enfim. E eu tive essa fase. E, nossa, a minha mãe brigava tanto comigo nessa época, gente, porque era caótico. E você já morava? Porque eu morava em São Paulo sozinha. Minha mãe morava... Mentira, sozinha, no apartamento sozinha. Eu morei três anos sozinha com o Valver. Beijo, Valver. Beijo, Valver. Beijo, Valver. Muito jocada. Sim. Na época da escola mesmo. Na época da escola, porque eu vim pra São Paulo, tipo, pra fazer o colegial. E pra fazer amizades? Foi tranquilo? Foi. Fiz vários amigos. Meus melhores amigos, assim, até hoje são da escola. E de São Paulo. De São Paulo, total. E Maria Amiga, como que ela é? Ai, acho que eu sou... Eu sou aquela amiga que defende em qualquer situação, sabe? Sim. Eu também sou bem protetora. Nossa, eu sou muito. Elas podem estar muito erradas, mas eu sempre vou... Apoiar. Defender e apoiar. Qual que é seu signo mesmo? Sou escorpiana. Ah, sim. Perigosa. Perigosa. Falam que é ciumentinha, mas isso não me parece. Não, eu não sou muito ciumenta. Sim. Sou um pouco com as minhas amigas. Tipo, você se vinha, assim? É, um pouco. Tipo, ah, ficou amiga da... Não. É, tipo, ai, estranho movimentos, sabe? De novas amizades. Sim, tipo, a história é essa. É. Tipo, não gostei dessa energia. É. Mas com o meu namorado, com o Gabriel, eu sou, tipo, zero ciumenta. Sim. E daí, como que começou? Eu sei que você faz direito. Esse interesse sempre, sempre esteve lá, sempre soube que ia fazer direito. Como que foi isso? Então, eu cresci achando que eu ia fazer medicina. Tinha sonho em ser dermatologista. Enfim, eu sempre pensava nisso. Ia ser complicado. Dividir o medicina com a rede social. Ia. Ia. Acho que não ia rolar. E aí, no colegial, eu comecei a gostar muito de política. Você falou que eu gosto muito de política. Realmente, eu adoro. E comecei a gostar muito e falei, ah, acho que o que mais se aproxima desse meu interesse é o direito. E aí, eu escolhi a faculdade de direito. E quando eu entrei na faculdade, foi quando eu comecei a profissionalizar, sabe? O meu trabalho. Sim. Você sente que a faculdade ajudou pra isso? Porque você se comunica super bem, assim. Eu acho que ajudou, mas eu sempre fui essa pessoa comunicativa. E eu sempre ouvi das pessoas que eu deveria fazer direito. Faz, deve fazer direito. Você fala muito bem, você argumenta. Eu sempre fui muito argumentativa. Sim. Você era a pessoa que levantava, tipo, a mão na sala de aula? Era, muito. Nossa, eu não. Você não era? Não, era, tipo, aquela pessoa que ficava bem, assim, quietinha, fundindo e se me chamava, tipo, bola vermelha, assim. Para. Juro. Não. Tipo, mega envergonhada. Daí, eu entrei no teatro e fiquei mais extrovertidinha, assim. Eu nunca fui tímida. Zero. Eu sempre fui extrovertida. Sim. Mas, e aí, enfim, daí decidi e comecei a profissionalizar o meu trabalho, enfim. Nesse momento, eu até pensei, ah, será que eu vou sair da faculdade? Mas... É difícil equilibrar. É difícil equilibrar. Mas eu falei, ah, gente, já tô aqui, já tô andando com a faculdade. Quais são as técnicas para conseguir equilibrar? Ah, porque... Sempre me perguntam isso, mas eu nunca sei responder. Faça um pouco disso. É porque, porque o que acontece? Eu acho que quando você quer uma coisa, você vai dar um jeito de resolver. Sim, sempre tem o genitinho. Sempre tem. Então, eu queria me formar. Ninguém tava me pressionando a me formar. Ninguém tava pedindo pra me formar. Eu tinha essa vontade de ter uma faculdade. E também a vontade de trabalhar com o que eu trabalho. Com moda, com redes sociais. Então, eu fui organizando. Teve aí, né, quase dois anos de pandemia no meio com aula online, que eu odiava. Mas que ajudou também. Mas que ajudou ao mesmo tempo. E quando eu voltei, as aulas, as aulas eram noturnas. Então... Porque ajudou também. Ajudou muito, porque eu trabalhava o dia inteiro e a noite ia pra faculdade. Era cansativo. E você sempre sonhou trabalhar com a internet. Você sempre teve essa vontade. Foi algo que surgiu espontâneo, assim, dentro da sua casa. Eu sempre tive. Inclusive, eu que falei pra minha mãe criar o blog dela. Há, tipo, mil anos atrás. Mentira. Foi. Eu falo que ela me deve percentual. Nossa, deve mesmo. Porque eu fui eu que incentivei. Mas... Eu sempre gostei muito. Eu sempre fui, tipo, viciada em YouTube. Sempre acompanhei influenciadoras. Enfim, sempre gostei. Fazia vários vídeos no meu computador. Que legal. Nunca postados. Ah, não. Minha mãe não deixava. Minha mãe não deixava. Falava, não. Muita exposição. Falei, é só você que pode se expor, né? Exatamente. Então, eu sempre gostei disso. E aí, quando eu fiz 18 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu falei, tá, não quero nem saber. Eu vou fazer. E é isso. E como começou, assim, tipo, do nada? Oi. Não. Então, eu sempre gostei. Eu sempre fui ativa nas minhas redes sociais de uma forma orgânica. É, exato. Tipo, postava minhas viagens. Não falava no story, né? Mas postava algumas coisas. Os looks. Os looks. Sempre gostou de moda? Sempre gostei. Sempre amei. E sempre foi, tipo, um Instagram engajado, sabe? Que as meninas seguiam, assim. Mesmo sem ser uma blogueira. A minha também foi um pouco assim. A minha trajetória um pouco mais fashion, assim, sabe? Então, as pessoas estavam lá, seguiam. Eu já tinha uma quantidade de seguidores. E por conta da minha mãe, muitas marcas queriam trabalhar comigo, sabe? Tinha poucas meninas jovens na moda também, na época. Hoje em dia tem várias, mas na época tinham poucas. Então, acho que as marcas sempre querem, né? Esse ar mais fresh. Com certeza. Essa novidade mesmo, que é normal no mercado. Com certeza. Então, sempre teve essa procura. E a minha mãe não deixava eu fazer nada. E eu ficava, tipo... Não acredito. Nossa, juro. E como foi pra você se descobrir como influenciadora, já que você convivia tanto com essa energia até dentro da sua casa? Tipo, como você se enxerga a Maria influenciadora? Porque o meu olhar sobre você é muito... Meu, você traz conteúdos muito informativos. Você fala muito bem. Você é uma menina, meu, inteligente. Você traz um conteúdo, assim, relevante. Sim. Mas como que foi essa sua trajetória pra você encontrar essa voz dentre tantas vozes e até com uma, tipo, tão presente, assim, sabe? Eu acho que foi quando eu comecei a falar, de fato, no Instagram. Que foi quando eu descobri o meu poder. Que eu acho que é isso. É a comunicação. E eu lembro que eu falei sobre... Enfim, eu comentei um caso polêmico e repercutiu muito o que eu tinha falado. E aí eu percebi que, tudo bem, eu falo alguma coisa que algumas pessoas querem ouvir ou precisam ouvir. Porque às vezes as pessoas não querem ouvir, mas elas precisam ouvir algumas coisas. E eu comecei a me soltar mais nesse sentido. Falava um pouco de política. Falava de vários assuntos. Não tão relacionados à moda. E foi assim que eu me descobri uma comunicadora, sabe? E aí eu acho que isso vai repercutindo no seu lado influencer também. Com certeza. E você acha que você já teve algum momento que você teve um relacionamento tóxico com a rede social? Que você falou meu, às vezes isso não tá me fazendo bem. Como que é a sua relação? Como já foi? Como é a relação hoje em dia com a rede social? Eu acho que eu já tive essa fase. Acho que muitas pessoas têm, né? Rede social é um ambiente propício. Bem difícil. Difícil. Então, eu lembro que na pandemia eu tinha uma sensação estranha, sabe? Mas eu acho que todo mundo tava numa fase meio assim. Eu acho que por isso. E eu lembro que na quarentena eu pensava nisso e eu ficava meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu realmente quero continuar? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou boa? É. Acho que a gente se questiona. Mas... E hoje em dia você acha que já tá melhor nisso? Existe comparação? Eu acho que eu me sinto muito segura hoje em dia do que eu faço, do que eu sou, do meu know-how. Então, eu me sinto segura dentro desse espaço que eu ocupo e não tenho me comparado, assim. Sim. E você... Eu acredito que até no mundo mais da moda, assim, e desse meio jovem, tem comparação? Tem um pouco dessa toxicidade, assim, dessa energia um pouco difícil de lidar? Como que você lida com essa energia, assim? Você sente, às vezes, sugada? Ou, enfim, conta um pouco também desses behind the scenes, sabe? Então, eu tive um segredinho desse meio fashion jovem. Eu tive muita sorte de encontrar um grupo de amigas nesse meio, assim. Então, a gente tem um grupo que a gente realmente virou amigas pessoais e muito próximas, em que uma torce pela outra. Mas, óbvio, a gente convive com outras pessoas também e rola mesmo de sair, tipo, de evento... Você tem que saber disso. Você sai sugada. Você sai, tipo, caindo, querendo dormir. Eu acredito muito em energia, né? Então, assim... Às vezes eu saio, tipo, realmente com muito sono e... Não sei. Às vezes mistura muita energia. E é muita gente. Muita gente encostando. Eu acho que... Conta o perrengue chique. Ixi. Perrengue chique. Sim. Sempre tem perrengue chique. Sempre. Acho que fashion week é um momento em que acontece em alguns. Você sente tensa pra entregar no fashion week? Não só no fashion week, mas em tudo que você... Você se sente pressionada? Muita expectativa sobre você? Me sinto um pouco. Sinto um pouco de pressão. Mas acho que eu mesma me coloco, sabe? Nesse lugar. Eu mesma me precioto, né? E... E semana de moda, acho que mais ainda. Porque a gente quer entregar, a gente quer fazer muito. As pessoas postam três feeds por dia. Então, realmente, é muito trabalho. Parece muito glamuroso. E, de fato, muitos momentos são glamurosos. Mas o behind the scenes é de muito trabalho mesmo. E de muito pensamento. De muito pensamento. De muito planejamento. Eu sou... Eu gosto muito de entregar conteúdo. Então, eu saio de um desfile. Eu quero que as pessoas saibam qual foi a minha perspectiva sobre aquele show. Então, eu gosto de escrever. Eu gosto de pesquisar sobre o diretor criativo da marca. Então, é cansativo isso. E eu gosto de fazer sozinha. Porque eu sempre acho que quando alguém faz, não fica com a minha cara. E a minha seguidora me conheceu muito. Então, é muito importante que tenha o meu toque ali, sabe? É difícil isso. Às vezes, distribuir as funções. Eu também passo por isso. Porque a gente quer dominar tudo. A minha mãe fala, larga o filho, Sofia. Larga o filho. E eu fico, mãe, eu tô dando o meu melhor. E é difícil, né? É difícil. Porque você quer que tenha a sua cara, mas a gente é só uma. Então, como distribuir isso? Em quem confiar também? Porque o nosso trabalho é sobre a gente também. Não é sobre nada do que a gente tá fazendo. É sobre a nossa imagem, sobre o nosso ser. Então, o nosso ser está em jogo. Isso é muito complexo, né? É, é muito complexo. Realmente. E conta um pouco sobre esse seu novo projeto, Hunts in Fashion. Que eu tô achando o máximo. Eu acho que expõe muito esse seu lado que tava faltando. Assim, Maria. Intelectualizada e descolada e jovem. E que entende, sim, sobre muitas coisas. E fora, além também daquela bolha moda que as pessoas... Só de imagem, né? Aquela moda só de imagem. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Era o que tava faltando. E era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Que era um quadro falado no meu Instagram. Só que eu ficava... Ai, gente, mas o que viraliza é foto. O que viraliza é uma imagem impactante. E eu ficava me auto-sabotando nessa, sabe? De me comparar, de olhar outros Instagrams. De falar, não, mas as pessoas fazem isso. E, na verdade, não era sobre as outras pessoas. Era sobre o meu Instagram. Sobre o que as pessoas esperavam de mim. E eu sou essa pessoa comunicativa e eu tava deixando de ser. E aí eu pensei no quadro, no Hunting Fashion. E comecei, simplesmente comecei. Falei, vamos ver no que vai dar. E agora eu tô muito feliz, muito realizada. Sim. Tem sido o meu bebezinho, assim, sabe? Ai, que demais. É. Então vem mais coisa por aí. Muita. E vem novidades no quadro ano que vem. Que demais. E eu queria muito um projeto... Outro projeto seu que também me interessou muito é o seu projeto social. Sim. Que é um projeto lindo. Me conta como isso começou. Da onde veio a inspiração por trás do projeto. Esse projeto surgiu como ideia do meu pai. Porque o meu pai, ele tem essa veia social, assim, muito... Que demais. Muito aflorada. Sempre teve. Ele sempre gostou de ajudar. Ele sempre gostou de doar. E ele me falou, filha, vamos organizar alguma coisa. Vamos fazer um projeto com o seu nome. Eu vou te ajudar a tocar isso. E a primeira ação que a gente fez foi num bairro que chama o bairro Padre Thiago, em Moriaé, interior de Minas Gerais. Você nasceu lá, né? Eu nasci lá. E você morava lá. Eu morei lá até meus 15 anos. Mentira. E aí a gente resolveu ajudar essa comunidade num projeto que envolvia muita cultura, assim. Dança, esporte. Enfim, era um grupo de professores que a gente incentivou. A gente doou todo o material. E foi muito lindo, assim. Eles me receberam com uma apresentação de capoeira. Foi lindo. E o segundo, que foi maior, que eu lancei, enfim, deve ter três, quatro meses. Foi como se fosse uma creche, um projeto social que funciona como uma creche. Então a gente construiu do zero. A gente abriga crianças no turno da manhã e no turno da tarde, que é o contraturno escolar delas. E a gente fornece quatro alimentações por dia, de graça. A gente tem pedagogos, psicólogas. É realmente muito legal. E eu até me emociono de pensar, porque realmente foi muito incrível poder proporcionar isso pra tantas crianças. Você tem dado muito também a sua vida, né? Toda essa experiência. Muito. Porque a gente faz pro outro, mas no final das contas a gente também se sente muito bem. É muito gratificante poder ajudar e conseguir ajudar de forma tão efetiva, assim. Que eu acredito tanto que é pela educação. Com certeza. E aí, enfim, meu pai me incentivou e me ajudou a tocar tudo e deu certo. E é legal, porque eu não fazia ideia. Porque a sua relação com a sua mãe é super exposta e todo mundo conhece. E a sua relação com o seu pai não é tão exposta. Como que é isso? Vocês moram distantes? Como que você lida com essa distância? Vocês se acham mais parecido com a sua mãe e com o seu pai? Uma misturinha? Uma mistura. Eu sou uma mistura boa dos dois. Meu pai mora em Minas e ele fica se dividindo, né? Vindo pra cá, ele trabalha aqui também. Eu acho que da minha mãe, eu tenho o jeito de falar. Que todo mundo fala que é muito parecido. E desde criança, sempre falaram isso. E do meu pai, eu tenho trejeitos, assim, parecidos. Sabe? A minha mãe, ela falou esses dias. Gente, eu achei que você ia ser inteira parecida comigo. Mas você tem muito da família do seu pai. Você parece muito com eles. E realmente, parece muito. Tem várias situações que eu me pego e falo. Meu Deus. Por quê? Como essa? É mais... Não, essa família matéria é super animada. É super animada. Super. A do meu pai também. Não sei. Mas são... Ah, então eu... Sabe sutilezas, assim, que você vai reparando na convivência? Uhum. E que eu acho que lembra muito a família do meu pai. Ah, legal. Meu pai é muito mais tranquilo que a minha mãe. Não, ao mesmo tempo que ele é agitado, ele é tranquilo. Ele é uma pessoa da paz. Sim, tipo, mais no flow, assim. É, mas ao mesmo tempo é uma pessoa, tipo, é um esporte, quer fazer tudo, gosta de viajar, animada, no sentido. Gosto de projeto social. Gosto de projeto social. E eu queria saber, então, a gente falou já da Maria Passado, Maria Presente. E a Maria do Futuro, o que esperar? Seus novos sonhos? Você já realizou muita coisa. O que você busca, assim, um sonho seu, novo? O que você talvez espera do Hunting Fashion, que é o seu novo grande projeto? Sim. São tantos planos, tantos sonhos, né? Ah, mas você é sonhadora também. Eu sou super sonhadora. Mas é engraçado, eu sou sonhadora, porque você me perguntou e eu fico... Gente, será que eu falo as coisas que eu penso? Porque às vezes parece que eu tô sonhando muito alto, sabe? O meu sonho... Jura? Tenho o sonho fazer filme, tenho o sonho fazer novela. Tenho o sonho, tenho o progresso. Tenho o sonho em várias coisas. Então, eu tenho um sonho de ter um programa meio relacionado à moda, assim, como se fosse o Hunting Fashion versão... Televisão. É. Que eu acho que tem a cara da televisão, o programa. Totalmente. E é uma vontade, assim, de expandir esse meu lado comunicadora. Sim. E jovem também, né? E jovem. Mas pra outros espaços, porque rede social, enfim, é incrível, mas cresceu muito. A gente sabe o espaço que a rede social ocupa hoje em dia, mas TV ainda tem um alcance gigante, principalmente no Brasil. Com certeza. Bom, vamos entrar num bate-bola agora aqui. Medo. Um bate-bola legal. Vamos lá. Tá preparada? Preparada. Vai ser polêmico. Eita. Eu fui boazinha, Má, com você hoje. O que mais te deixa brava? Nossa, gente lerda. Eu me estresso muito com pessoa lenta no trânsito, na vida. Eu gosto de gente rápida, que me entende. Proativa. Proativa. Eu tenho um raciocínio muito rápido. Boa. Maior briga que já teve com a Maria Antônia. Nossa. Será que eu conto essa? Eu lembrei de uma péssima agora. Não. Muito uma boa, vai. É essa, enfim. A gente, porque a gente não briga muito. Porque hoje em dia, enfim, são duas mulheres, né? Mas teve uma vez que eu devia ter, sei lá, uns 19 anos e a Maria Antônia uns 14. E a gente não brigava há muitos anos. E por acaso a gente se envolveu numa briga. Por um motivo idiota. E ela, não, e eu fui pra cima dela. Eu queria, tipo, bater nela. Só que ela já era muito mais forte que eu. Mentira. Ela bateu em você. Não, ela, tipo, me segurou, assim. Não sei se eu queria segurar ela. Não sei o que eu queria fazer. E ela me segurou. E eu, tipo, ok, não vou nem escudar. Não vou pra cima. Não vou pra cima, porque não dá mais pra mim. Porque antes eu era a irmã mais velha. Eu fazia o que eu queria, né? Sim. Não deu mais. Entendi. O que te fez se apaixonar pelo namorado? Ai, eu acho que eu admiro muito o Gabriel. Ele é muito inteligente. Ele é muito carismático. Todo mundo que conhece ele gosta dele. De verdade, eu não conheço ninguém que não goste. Porque ele é realmente uma pessoa muito amável, assim, sabe? Muito do bem. Ele lembra muito meu pai, inclusive. E é isso. Acho que eu admiro muito ele. Ele é muito inteligente, muito culto. Adoro ouvir ele falar. Ai, que fofa. Vai casar? Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando com as perguntas. Sua maior qualidade? Minha maior qualidade? Eu acho que eu sou muito determinada. Muito focada. Tudo que eu tenho vontade, eu planejo e eu executo. Muito focada. Seu maior defeito? Meu maior defeito? Eu acho que, às vezes, eu sou reativa. Sabe? Bravinha. Brava. Às vezes, as pessoas me falam uma coisa que eu nem ouvi até o final. Eu já tô retrucando. Retrucando. Nervosa. Eu sou bem rápida. Eu sou um poder. É. Tipo, eu sou muito tranquilo. Qual é o seu signo? Beijo. Ah. É o signo mais evoluído, eu acho. É. Com certeza. Gente, que modesta. Brincadeira. Não, mas... O meu ascendente... Eu vou falar que é um dos mais evoluídos. Mas é, porque é a junção de todos os signos. Então, a gente sabe de coisas que, assim... Mas eu sou muito evoluída. Você é mesmo. Eu adoro pessoas evoluídas. Eu fui uma vez num astrólogo, que eu entrei na sala, e ele falou pra mim, nossa, a sua alma é muito velha. Ele falou que eu já vivi várias vezes. Várias vidas. Então, peixes é o... É... Eu acho que são almas velhas. Eles falam que são as almas velhas, porque é o signo mais... É, o mais antigo. Mais antigo, uma coisa assim. É, não vou... Eu já vou estar falando do sério. É, mas eu acho que é uma coisa assim. Sim. Sua maior conquista? Ah, eu acho que ter conquistado o meu espaço de uma forma muito minha e única nas redes sociais. Bolo preferido que tem na sua casa. O quê? Bolo preferido que tem na sua casa. Porque é o babo e na minha casa também. Minha casa tem sempre um bolo. A sua casa eu sei que também... Sempre uma sobrimeira. E a gente, assim, tem que dar uma controlada. Tem que dar uma controlada. É difícil. Se for comer tudo. Mas tem dois bolos que eu amo. Um deles é cenoura com brigadeiro. Ah, sim. Que eu amo de paixão. Também adoro. E bolo de limão com cobertura de leite condensado. Nossa, os meus são. Bolo de banana, sabe tipo... Banana bread, assim, tipo com canela, tipo canelizadinho. Na casa da minha avó, sempre tem. Adoro. Nossa, eu amo. E o meu segundo talvez seja... Ai, eu adoro tipo fubá com goiabada. Ai, eu adoro também. Eu amo. Tipo, goiabada quentinha, derretida. Metida, assim, sabe? Ai, até me deu uma... Inclusive tem aí um bolo de goiabada que eu acho que eu vou comer depois dessa gravação. Um arrependimento. Um arrependimento pode ter sido não ter começado antes as coisas que eu acreditava que eu devia fazer e não fazia por insegurança. Tipo o Hansen Fashion. Poderia ter feito antes tudo, só que eu me auto-sabotei. E pra finalizar, eu descobri, de um tempo pra cá, que você ama... O quê? Ama rimas. Ai, não. Me contaram, me contaram que você é boa na rima. Não, calma aí. Que você ama uma rima. Eu amo assistir Batalha de Rima. E assim, eu também sou a melhor. Então, tipo, eu duvido que você ganhe de mim nessa. Não, mas a gente preparou aqui um batuque, né? E o negócio é o seguinte, não tem preparação, não tem nada. Quando eu vi isso, eu falei. Olha, duvido, duvido que assim ela seja mais deseada que eu. Você gosta? Gosto. Vou começar aqui agora. Oi, Maria. Você tá aqui comigo. Você é muito... Gente, eu não sei rimar nada. Tipo, eu só assisto. Oi, Maria. Você tá bem aqui. Você é legal, inteligente. E tal. E tal. Vai. Ei, Sofia, eu vou te falar. Se hoje você sabe rimar, é porque eu soube te ensinar. Nossa! Gente, eu falo isso. Ei, Maria, vou te repitar. Maria, eu vou te revidar. Você nem sabe falar. Se toca!